Porque eu vejo que essa reforma é a reforma estruturante do país, a reforma que traz a esperança para o povo brasileiro, a reforma que vários empresários estão esperando. Aqui nós temos em mãos o futuro do Brasil, porque a reforma tributária também traz uma segurança jurídica junto com ela. Então nós temos que ter isso em mente, fazer com que essa reforma seja algo que seja estruturante para o futuro desse país. Me coloco inteiramente à disposição, que eu sou uma empresária e hoje eu vejo que é o anseio da sociedade e que a gente desonere as folhas de pagamento, desonere sim os empresários para que a gente possa gerar emprego e gerar produtividade. Mas que a sociedade consiga se organizar de uma forma que traga principalmente o empreendedorismo e o investimento ao país.